Com a venda da internet, possibilitou a diversidade de tipos de trabalho para trabalhar na sua própria casa. Nesse vídeo eu vou falar 5 vantagens de trabalhar como home office. Uma das principais vantagens de você trabalhar como home office é a flexibilidade de tempo. Você mesmo é o seu próprio patrão, ou seja, você mesmo controla o seu tempo. Se você queira começar a trabalhar 6 horas da manhã ou até mesmo 11 horas da manhã, você tem essa flexibilidade de tempo. Uma outra vantagem também dessa flexibilidade é que você pode parar o que você está fazendo, fazer outras coisas particulares e depois voltar e começar onde você parou. Essa é uma das principais vantagens de você trabalhar como home office, com essa flexibilidade de tempo. Essa flexibilidade vai depender muito de cada tipo de pessoa. Esse profissional que trabalha em home office tem pessoas que conseguem focar muito mais de manhã, outras de tarde e outras até mesmo de madrugada. Eu já sou uma pessoa que consigo focar muito mais de madrugada. Eu trabalho muito na parte da noite e depois de manhã, quando eu acordo eu sou muito menos produtivo na parte da manhã. E é por isso que eu aproveito ir na academia ou aproveito fazer outras coisas e depois na parte da tarde eu começo a trabalhar. Isso vai depender muito do profissional. Cada um tem o seu tempo e é por isso que essa é a vantagem da flexibilidade do home office. Uma segunda vantagem do home office é a comodidade. Bom, essa aí é uma característica muito forte porque você trabalha da sua própria casa. Como diz o próprio nome, home office. Nesse caso, você trabalha no celular e no caso você tem um cantinho seu e assim você tem essa comodidade. O seu cantinho, você pode fazer o seu próprio café, você faz lá o café e você faz do seu tipo. Você pega a sua xícara, se você gosta de café, né? Ou até mesmo se você gosta de tomar refrigerante, né? Não aconselho muito você ficar se alimentando muito na frente do computador porque isso pode ocasionar alguns problemas de saúde. Mas já que você está trabalhando como home office, essa comodidade de você estar trabalhando na sua própria casa, no seu cantinho, Essa é uma das principais características e vantagens de trabalhar com home office. Uma terceira vantagem seria a qualidade de vida. Eu cansei de falar aqui nos meus vídeos que uma das melhores vantagens que eu tive ao trabalhar aqui em casa é que eu não pegava trânsito, eu não ficava andando na rua, debaixo de sol, debaixo de chuva, nem ficando pegando ônibus para que demorasse, sei lá, duas horas. Tem gente que demora duas horas para chegar no local e eu demorava em torno de mais ou menos uma hora. Quando eu trabalhava e pegava ônibus, então essa qualidade de vida aumenta muito mais. Fora os riscos também de assalto, né? E outras coisas aí que podem acontecer no decorrer do seu trabalho. Então nesse caso é uma qualidade de vida maior. Você acorda e acaba já trabalhando também no seu escritório ou, sei lá, no seu quarto, né? Então essa é uma das características mais importantes também, que no meu caso, que seria a qualidade de vida em trabalhar como home office. A quarta vantagem seria você ter economia. Bom, eu comentei aqui o caso de você não ficar pegando trânsito, né? Se você tem um carro, você pode economizar na questão de gasolina, de manutenção de carro. E também, se você também trabalha com ônibus, sei lá, você pega ônibus, você economiza em vale-transporte. Você não precisa ficar gastando com ônibus. Então essa é uma das grandes vantagens também em trabalhar como home office. A economia de você não ficar gastando com gasolina, manutenção e nem pegando ônibus, gastando passe. A quinta vantagem seria o conforto. Eu sei que eu já falei sobre a comodidade, mas o conforto seria o seguinte. Você mesmo faz o seu tipo de trabalho, seu estilo de trabalho. Ou seja, você pega, montou, por exemplo, aqui ó, o meu caso aqui. Eu montei meu escritório no meu antigo quarto, né? Não sei se você acompanha o meu canal, mas aqui era o meu antigo quarto. Então eu montei aqui o meu escritório e estou trabalhando aqui na minha casa e no conforto, na comodidade da minha casa. E eu montei o escritorinho, coloquei minha mesa, o computador aqui, né? Coloquei aqui uma rack, comprei essa rack aqui, coloquei uns spots, comprei ar-condicionado, papel de parede, essa persiana também, né? Eu montei tudo isso na minha comodidade. Isso eu criei o meu cantinho e assim eu fiquei muito mais cômodo ao trabalhar no meu escritório, na home office, né? Não quer dizer que eu fico cômodo porque eu não trabalho, tá? Mas é porque ficou muito mais cômodo do jeito que eu gosto e do jeito que eu quero em trabalhar na minha própria casa, no meu home office. Bom, isso aqui foram os cinco benefícios de você trabalhar como home office. Mas será que realmente só existe benefícios no home office? Tenho certeza que não. Tem alguns malefícios também, as desvantagens de você trabalhar como home office. No próximo vídeo estarei falando também sobre as desvantagens de você trabalhar com home office. Então já se inscreva no canal para não perder esse vídeo. E também se você gostou desse vídeo, deixa seu like para eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo. Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau!